Esse vídeo aqui também é muito bom de se fazer, porque aqui a gente acaba com algumas narrativas, como se dizem hoje, porque aqui a gente vai comparar público, renda, audiências, vexames, prejuízos, é isso mesmo. Principalmente aquela situação que os antes gostam muito de falar que o Flamengo é a mamãe globo, que o Flamengo só existe por causa da Globo e muitas neiras. Aqui eu vou mostrar para vocês de início já o público de Flamengo e Vasco lá na Arena Amazônia. Um mês antes, mesmo preço de ingresso, mesmo horário e os mesmos adversários. Antes de falar do Palmeiras, mostrar a imagem da Arena Barueri, que não teve público nenhum, praticamente, prejuízo milionário, eu quero falar agora do pai da Fergie. Eu sou seu pai. A Federação do Rio vive do Flamengo, e olha que eu não estou falando isso somente por causa do borderou que a gente vai mostrar aqui, mas também pelos contratos de TV. Sem o Flamengo, a Fergie seria quase nada. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. O Flamengo gerou um milhão setecentos e cinquenta e nove mil trezentos e quatro reais e noventa e cinco centavos para a Fergie. Vasco da Gama, SAF, SAF, Botafogo e Fluminense, juntos, deram setecentos e setenta e seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos em taxas para a Federação. Flamengo não é só o trem pagador do Rio de Janeiro. Claro também que do Brasil. Aí, Gabriel Melo, Caque Neto, sem clubismo, para você, qual o maior time do Brasil hoje? Ou qual o maior time do Brasil? O maior time do Brasil sem clubismo, na verdade, é o Flamengo. É o Maraca!